Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo mais uma vez aqui ao canal do Monser Concurso aqui no YouTube. Meu nome é Javoni Clíper e hoje a gente vai trabalhar um pouco aqui com o conteúdo de Direito Processual Penal. Pessoal, antes de começar a aula, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem aí no nosso canal, até clicar no sininho de notificação, porque toda vez que a gente produzir um vídeo novo, vai aqui pessoal, chegar pra vocês aí, sempre material de qualidade. Convido também a conhecerem todo o aparato Monser pra ajudar você rumo à sua aprovação. Hoje a gente tem o que? A novidade, que é a assinatura ilimitada, onde além de ter acesso a todos os cursos preparatórios, você tem todo o suporte aí pra ajudar vocês também, tá? É questão de organização de aulas, de mentoria, questões, então tudo aí pra facilitar o estudo de vocês. E temos também o nosso aplicativo Monsterflix, onde você tem esse cadastro, que você cadastra e tem acesso gratuito, e você tem lá inúmeras videoaulas, o que pessoal? Com o conteúdo organizado, que vai também, sem dúvida, ajudar você na sua preparação, tá? Então assim, vamos aí conhecer tudo que a gente tem pra ajudar você na sua preparação. Pessoal, vou me apresentar brevemente também, meu nome é Javoni Clipion, atualmente sou delegado aqui em Minas Gerais, então essa aula aqui é em especial pra você aí, né, que está se preparando para o Escrivão da Polícia Civil de Minas Gerais, e se Deus quiser, vai ser aprovado e será aí meu companheiro de trabalho, tá? Além de ser delegado em Minas, já foi aprovado também no concurso de delegado do Rio Grande do Sul, já tenho vários anos nas carreiras policiais, já passei no concurso de agente socioeducativo, foi aprovado no concurso de soldado da Polícia Militar, onde exerceu o cargo e também como sargento, e durante a faculdade também foi aprovado ali na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, pessoal, a gente entende um pouco de concurso, né, a gente sabe, né, as aflições que vocês vivem aí, então toda vez que a gente prepara uma aula, podem ter certeza, tá, que é uma aula bem preparada e de coração, e realmente a gente tenta ali realmente auxiliar vocês, tá, com a aula otimizada pra transmitir o conteúdo, tá, de forma bem objetiva e que realmente a gente atinge o objetivo que é a sua aprovação, tá. E, pessoal, vou deixar aqui meu Instagram, caso vocês queiram lá me seguir, tá, eu posto lá conteúdos diários, tanto jurídicos quanto de rotina policial, delegado Clípeo, beleza, arroba delegado Clípeo. E também ficou alguma dúvida da aula, pessoal? Professor, é, não entendi muito bem a aula, aquele dia lá, né, chama lá que a gente responde também pra vocês aí, sempre tentando ajudar na sua preparação. Pessoal, qual é o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje? O que a gente vai trabalhar? É um conteúdo programático que foi cobrado já, é, é, nos concursos anteriores, tá, de escrivão. Que é o que, pessoal? A Lei 9.099. Lei 9.099. É o que, pessoal? Também, né, apelidado de G-Crim, né, a Lei dos Juizados Especiais Criminais. A gente tem esse apelido também, que, sem dúvida alguma, pessoal, é uma lei, né, que tem grande probabilidade de cair na prova de vocês, por quê? É o dia a dia do escrivão, né, a gente sempre trabalha com conteúdos voltados, o quê? Pra aquelas, pra aqueles realmente que são pertinentes com a função e também que é a banca, né, tem, tem, é, grande possibilidade de cobrar. E, sem dúvida, a Lei 9.099 é, sim, uma dessas apostas, por quê? Porque é o dia a dia do escrivão, tá, você, a todo momento ali, está trabalhando, né, com procedimentos que a gente fala, né, os chamados TCOs, né, que é os termos circunstanciados de ocorrência. Além, né, dos inquéritos policiais, que a gente elabora lá, através dos autos de prisão e flagrante, tem os TCOs também, que a gente vai ver aqui que são regidos pela Lei 9.099. Então, ali, no dia a dia do escrivão é muita demanda, tá, envolvendo crimes de menor potencial ofensivo. Então, é uma matéria extremamente relevante, tanto pro seu concurso, quanto para a vida prática, ok? Pessoal, então vamos lá, né, vamos fazer uma breve introdução, tá, sobre essa lei, qual que é o objetivo, a finalidade dela. Depois a gente vai, ok, pra literalidade, tá, pros artigos, né, que compõem toda a estrutura lá, legislativa. Pessoal, a banca, o perfil, né, a gente vê ali, né, que a banca, né, que foi a última organizadora, ela tem essa pegada mais do que letra de lei, tá, de todo o conteúdo. Então, não aprofundo tanto, né, nessas questões doutrinárias. Inclusive, né, também fiz, né, foi aprovado no concurso de delegado em 2018. Então, teve ali muito poucas questões doutrinárias e a banca ficou mais presa à letra de lei. Então, a gente tem que fazer uma introdução pra vocês entenderem qual que é a dinâmica da lei, mas não pode, o quê, esquecer da literalidade. Aí vocês têm que realmente ler a lei e a gente vai, o quê, vai orientando aqui e guiando vocês. Pessoal, então, qual que é o objetivo dessa lei, dessa Lei 9.099? Pessoal, ó, essa lei, né, ela meio que inaugura, né, o que a doutrina chama o quê? De justiça consensual, ou justiça o quê? Restaurativa. E o que que é isso, pessoal? Porque a gente tem, né, aquela velha dogmática do processo penal, que é o quê, pessoal? É um processo ali, muitas vezes, rígido, né, formal, com o quê? Com imposição de pena, né, contra o indivíduo. Uma pena geralmente o quê? A pena privativa de liberdade, pena corporal. O indivíduo o quê? Ele vai ficar encarcerado e será preso, tá? Então, pessoal, essa lei, ela vem o quê? Ela vem naquela pegada de o quê, pessoal? De evitar esse encarceramento do indivíduo. É claro o quê? Ela tratará o quê? De pequenos crimes, né, pessoal? Por quê? Um dos princípios que a gente, né, sempre estuda ali, né, no direito tanto penal quanto constitucional, é a questão da razoabilidade e profissionalidade. Então, né, se é um crime, ele é muito grave, é claro o quê, né? A pena deverá ser o quê, pessoal? A contento. Agora, se são esses crimes menores, a gente pode sim aplicar o quê? Algumas medidas que visam o encarceramento do indivíduo. E aqui a gente vê muito isso, tá, com a criação da Lei nº 9.099. Porque a gente vai estudar aqui, pessoal, o que a gente chama de institutos, o quê? Despenalizadores, tá bom? Institutos despenalizadores. Que visam o quê, pessoal? Realmente é isso, né? Você despenalizar aquela conduta do indivíduo ali. Você evitar o quê? Aplicação de pena, de pena corporal. Então, a gente visa o quê? Geralmente, a aplicação de penas de multa ou o quê? Ou penas restritivas de direitos. Então, a gente vai estudar quais são esses institutos despenalizadores aqui durante a nossa aula. Tá, pessoal? Então, a Lei nº 9.099 vem pra isso. Tá, pra cuidar de pequenos crimes ali, tá? É uma forma o quê? De justiça consensual, justiça restaurativa. E aqui, pessoal, a lei retoma o quê? Ela retoma um pouco a importância da vítima, tá? Da vítima durante o processo. Por quê? Porque muitas vezes, né, a gente vê com a evolução de toda a história aí do direito, que às vezes ali, em determinado tempo, o quê? A vítima fica esquecida. E olha só, pessoal, quem mais sofre ali as consequências do crime? Quem sofre? É claro, né, que a gente tem ali, né, a violação de uma norma jurídica criada pelo Estado, mas quem sofre toda a consequência penal é o quê? É a vítima, né? A vítima que foi o quê? É que sofreu a consequência do crime. E muitas vezes, né, a gente vê aí, né, de acordo com a evolução, que a vítima meio que foi esquecida, né? A vítima foi deixada de lado, principalmente ali no período da Inquisição. Por quê? O Estado se preocupava apenas em punir o indivíduo, tá? Praticou o crime, vamos puni-lo e tal. E se esqueceu o quê? A vítima. É, a vítima muitas vezes ela não tinha uma voz ali ativa no processo e ali ficava, além de sofrer as consequências, às vezes, patrimoniais do crime, quando era um crime contra o patrimônio, ela sofria toda aquela sequela ali, toda aquela revitimização do processo. Então, essa Lei de 1999 também, ela veio trazer, tá, essa importância da vítima o quê, pessoal? Para o processo. Por quê? Como eu disse aqui, é uma justiça consensual. Então, o que isso quer dizer? É uma justiça ali que, geralmente, vai o quê? Vai trazer uma composição, muitas vezes, ali entre a vítima e o autor do fato, né, para quê? Para que isso aí coloque, né, fim ao litígio, tá, pessoal? Então, a gente já começa trabalhando aqui com o quê, professor? Com os objetivos da lei. Quais seriam os principais objetivos dessa lei, da Lei de 1999? Olha só, pessoal, os objetivos. Vamos colocar aqui. Os principais objetivos da lei, objetivos, seriam o quê, pessoal? É o quê, pessoal? A reparação do dano, tá? Reparação do dano, reparação do dano, é claro, né, pessoal? Reparação do dano é quem? A vítima, né? A vítima. E o quê, pessoal? Pessoal, aplicação, tá, ou evitar, evitar, ok? Evitar o quê, pessoal? Aplicação de pena privativa de liberdade, tá? Pena privativa de liberdade, ok? Liberdade. Quais seriam, professor, essas penas? A gente estuda lá, né, no Código Penal. Pena privativa de liberdade é o quê, pessoal? Geralmente ali, né, pena de detenção e reclusão. O indivíduo, ele ficará realmente encarcerado. Aí temos também a pena de multa, né, que geralmente é o quê? É em valores de pecúnia, esse indivíduo, ele vai sofrer ali uma multa, né, ele vai ter que pagar. E temos também as penas o quê? Restritivas de direitos. Que são o quê, pessoal? Realmente, elas restringem o quê? Direitos do indivíduo, né? Às vezes, ali, o direito de locomoção, de saio no fim de semana, né? Ele fica suspenso ali, muitas vezes, em alguns direitos ali, até políticos, né, ou de exercer alguns cargos. Então, assim, são penas o quê? Que restringem direitos. Então, a gente tem essas três espécies aí, tá, no ordenamento jurídico penal. Pena privativa de liberdade, restritivas de direito e multa. E aqui, pessoal, olha só, o GCRIM, tá, é o quê? Os objetivos deles são o quê, pessoal? A reparação do dano, tá, sofrido pela vítima. E também o quê? Evitar a aplicação de pena privativa de liberdade. E como você evita a aplicação da pena privativa de liberdade? Aplicando penas, né, restritivas de direito e também o quê, pessoal? Penas de multa. Então, a finalidade da lei do GCRIM é essa aí, tá, da lei 9.099. Beleza, pessoal? Então, os objetivos. E temos também, a gente trabalha com o quê, pessoal? Com os princípios, tá, os princípios também dessa lei, que a banca costuma cobrar ali, né, tentar confundir vocês com a questão dos princípios que são adotados pela lei. Vamos colocar aqui, princípios. Princípios. Aí, pessoal, eu tenho um mnemônico aqui pra ajudar vocês, tá, a entenderem melhor. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar pra vocês aqui. Que ele vai ajudar vocês na hora de entenderem aí, ou até memorizar os princípios. Tá bom? Coi. Coisé. Lembra aí, né? É de coisa, né? Mas com o E. Coisé. Então, olha só, pessoal, a gente tem o quê? Um dos princípios que a lei aborda é o quê? É o princípio da celeridade. Beleza? Temos a celeridade. O quê, pessoal? A O. Oralidade. Beleza? O quê? A informalidade. Informalidade. Temos também o quê? O mais novo princípio. Tá? Simplicidade. Simplicidade. E também aqui, pessoal, a E. Co. Nomia. Processual. Pro. Sessual. Ok? Então, olha só, pessoal. Esses mnemônicos aí, né? A gente chama, às vezes, de salvo você na hora da prova. Então, temos esses princípios. É interessante também vocês o quê? Ao menos saber que eles existem. Por quê? Porque, às vezes, a banca ali, eu já vi questão, ela tenta trocar os princípios. Ela coloca aqui, ah, o princípio da oralidade. Ela coloca o princípio ali dos atos escritos. Ou troca aqui, né? O princípio da informalidade pelo princípio da formalidade. Entendeu? Então, assim, o princípio da simplicidade para o princípio do rigor formal. Então, assim, a lei é o quê, pessoal? Ela realmente quer o quê? Ela quer trazer simplicidade para o processo. Tudo isso aqui você entende como? A lei, o que ela quer trazer para o processo ali? Ela quer que o processo ele transmite de uma forma simples e célebre. Então, o quê? Esses dois princípios geralmente definem tudo ali. Por quê? Celeridade é isso, né? É realmente o processo tramitar de uma forma mais acelerada. É claro que não desrespeitando garantias do indivíduo. A oralidade é o quê, pessoal? Geralmente os atos, eles são o quê? Produzidos de forma oral mesmo. Você não precisa de tudo ali, até estar formalizando a termo escritos. A informalidade é o quê? Você não tem aquele rito preso, tá? Você não tem aquele rito preso, igual você tem no rito ordinário, por exemplo, que geralmente você vai apurar ali crimes com apenas maiores. Todo aquele rigor formal, ok? E simplicidade também é relacionada a isso. A questão da simplicidade dos atos. Não precisa de ter nenhum tipo de rigor formal. Um exemplo aqui, o que seria? Veja bem, às vezes ali no processo, quando o juiz ali, o Ministério Público solicita a outiva de algum testemunho, o que geralmente se faz? O juiz da comarca X tem que mandar o quê? Uma carta precatória para o outro juiz da comarca Y, para ele então lá intimar as testemunhas e fazer a outiva ali. Então, você tem o quê? Esse instituto da carta precatória. Lá, pessoal, lá no juizado especial, ela fala o quê? Que você poderá utilizar, lá no juizado, qualquer meio hábil de comunicação. Então, às vezes, nesse caso aqui, você precisa ouvir uma pessoa ali que está em outra comarca ali, você pode mandar um e-mail para ouvir. Então, assim, é um princípio o quê? Da simplicidade mesmo, da informalidade, beleza? E economia processual é o quê, pessoal? Você realmente ali é buscar a efetividade judicial com o menor o quê? Com o menor custo possível, beleza? Então, olha só, esses princípios aqui é muito interessante vocês saberem. Então, anota aí, coisa, coisa. O princípio da celeridade, oralidade, informalidade, simplicidade e economia processual. A questão aqui de prova também. Aí, vamos lá, né? Professor, você falou, falou, falou que são infrações, né? Que geralmente serão analisados, infrações menores. E quais tipos de crimes, infrações penais que serão realmente analisadas pelo G-Crim, Juizado Especial Criminal. Então, vamos lá, vamos trabalhar isso também. Beleza? Pessoal, a própria lei já traz quais infrações serão submetidas ao rito do G-Crim. É o quê, pessoal? São as famosas lá, contravenções penais, ok? Com contravenções, contravenções penais, beleza? E o quê, pessoal? Agora, preste atenção aqui, tá? Aqui a banca costuma tentar confundir o candidato. Veja bem, também serão de competência do G-Crim, olha só, infrações penais, ok? Infrações penais. Infrações penais. E aqui o quê, pessoal? Que, olha só, a pena máxima, tá? A pena máxima não seja superior a dois anos, tá? Pena máxima não seja o quê, pessoal? Não, ou seja, superior a dois anos. Superior a o quê? A dois anos. Olha só, pessoal, isso aí a banca costuma pegar vocês, tá? É durante a prova ali. Por quê? Ok, né? Você vai lembrar, pô, contravenção penal, certo, né? De competência do quê? Do G-Crim. Então, praticou contravenção penal, é... O que é contravenção penal, professor? Isso é o lá, previsto no Decreto-Lei 3008. Geralmente são o quê? São aqueles crimes menores, né? Até chamados pela doutrina de crime anões. É um grande exemplo aqui, o quê, pessoal? É a questão da viz de fato, também conhecida como agressão, tá? Agressão, né, que todo mundo fala, na verdade, é o quê? É a viz de fato. Quando alguém pratica, né, uma ofensa na integridade física de alguém. Então, a gente tem lá o artigo 21 da lei de contravenções penais, né? Deu um tapa no rosto da pessoa, causou uma roberfação. Então, geralmente vai ser o quê? Uma viz de fato, né? Uma contravenção penal, tá? E qual o outro tipo de crime que será submetido também à análise do que é crime, pessoal? São infrações penais que a pena máxima o quê? Não seja superior a dois anos. Então, olha só. Grifem aqui, ó. Pena máxima, tá? Pena máxima. Por quê? Porque a banca, às vezes, lá vai colocar a pena mínima, tá? E também o quê? A quantidade, né? Eu já vi a banca brincar com isso aqui também, ó. Então, tem que ficar, o quê? Atento, tá? Agora, olha só. Tem infrações penais que a pena máxima não seja superior a dois anos. Então, já vi a banca colocar a pena mínima não seja superior a dois anos. Olha, a pena máxima não seja superior a um ano. Então, isso aqui, pessoal, a conceituação tem que estar, assim, muito definida na mente de vocês, tá? Isso aqui vocês não podem escorregar na hora da prova, não, beleza? Então, esse ponto aqui, anotem também, tá? É muito importante para a prova de vocês. Então, o jecrim, pessoal, o que ele julgará? E julgará contraversões penais e também o quê? Infrações penais que a pena máxima não seja superior a dois anos. São crimes menores também, ok? Geralmente, crime de dano simples, crime de ameaça, até o crime de desacato também, né? O servidor público, geralmente, vai ser submetido ao rito do jecrim. Então, são crimes que têm aquele menor potencial lesivo, ok? Então, pessoal, lembra aí, o que são infrações de menor potencial ofensivo, tá? A lei considera, o jecrim considera infrações de menor potencial ofensivo, né? A lei usa essa nomenclatura. Então, as infrações de menor potencial ofensivo, quais são consideradas? As contraversões penais e também o quê? As infrações penais, tá? Cuja pena máxima não seja superior a dois anos, beleza, pessoal? Então, olha só, só aqui a gente já tem muita informação, tá? Até aqui é sobre o jecrim, tá? Os objetivos, a finalidade da lei, eu já falei, os princípios, tá? Que são questões de provas e também agora, assim, a conceituação de infração de menor potencial ofensivo. Pessoal, isso aí cai, tá? E cai bastante. Ah, tá, professor, aí você falou sobre, né, essas questões de crimes. E vem cá, o crime de uso, né, na verdade, tem o consumo, o uso e consumo de drogas ali, é o quê? É crime, não é crime? A gente tem, vocês acham que vão trabalhar como professor de legislação especial. Olha só, pessoal, o crime, né, de porte ali, o consumo de drogas pra uso pessoal, na verdade, sim, você usar, né, não é crime, né, pessoal? Então, você ter o porte ali, geralmente, né, é ter em depósito ali pra consumo pessoal, que é crime, o uso por si não é crime. Então, veja bem, lá a gente vê, lá na lei de drogas, que é o quê, pessoal? Essa conduta, né, quando a gente tá estudando a lei de drogas, ela foi o quê? Ela foi despenalizada, né? Ainda, né, essa questão da porte de drogas aí para consumo pessoal é o quê? É considerada crime. Mas foi o quê, pessoal? Despenalizado. Por quê? Porque você não tem pena privativa de liberdade, né, prevista para o quê? É para esse delito, tá, de porte de drogas, de entorpecentes pra consumo pessoal. E será submetido a qual rito, pessoal? Veja bem, tá, o artigo lá 28 da lei de drogas, né, a 11.343, tá, o rito ali de apuração da conduta daquele indivíduo que portava a droga, será submetido ao quê? Ao GECRIM também, tá, então, isso aqui é um ponto interessante. Então, a lei 9.099 também abordará essa situação do artigo 28, tá, da lei de drogas, beleza? Então, também ficará submetida ao rito da lei de drogas, ao rito da lei, tá, dos juizados especiais criminais. Tranquilo, pessoal? Até aqui, né, vamos embora, então? Olha só, aproveitem pra vocês anotarem, tá, anotem as informações, dá um print aí se precisar. Por quê? Agora eu vou fazer, né, vou apagar o quadro pra gente evoluir na matéria. Ok, pessoal? Então, assim, pontos é extremamente relevante pra vocês aí. E olha só, pessoal, agora a gente vai trabalhar, né, com algumas evoluções aqui do procedimento. O GECRIM. Professor, tá bom, aí você falou aí sobre, né, um nome estranho chamado TCO, o que que é isso? TCO. Olha só, pessoal. Vamos trabalhar um pouco com essa nomenclatura aqui, tá, vou colocar no quadro pra vocês que é o TCO. Por quê? Vocês vão ouvir, né, às vezes, essa expressão. TCO. O que que é isso? Anotem aí, é o termo circunstanciado de ocorrência. Olha só, TCO é o quê? É o termo circunstanciado de ocorrência. Então, veja bem, pessoal, né, quando a gente tá ali, né, trabalhando ali na fase do inquérito policial, aí eu geralmente trabalho o quê? Com inquérito, ok? Eu trabalho com inquérito policial, que o escrivão também, né, trabalha bastante. Geralmente, pessoal, o inquérito policial, como eu inicio o inquérito policial? Eu inicio através de uma portaria, né, eu tenho conhecimento de um crime, eu sou notificado de um crime ali, eu instalo na portaria para apurar o crime, ok? E também através do quê? Da realização ali, da lavratura do auto de presenho flagrante, né, a polícia militar geralmente prende alguém, ou PRF, leva para mim, e a gente vê o quê? A gente lavra o APF. Agora, veja bem, pessoal, se for, né, alguma daqueles hipóteses que eu acabei de falar, se for ali, uma situação de contravenção penal, ou infrações ali, né, que a pena máxima não seja superior a dois anos, quando, né, geralmente chega a delegacia, o que a gente faz? A gente lavra o que a gente chama de TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, tá? É um procedimento do quê? Mais simplistas que o APF, ok, pessoal? Então, veja bem, aí lá, na Lei 9.099, lá vai falar um pouco sobre esse TCO. Por quê, pessoal? Veja bem, o que a lei vai falar, né, que no caso, né, em que o indivíduo, ele pratica ali, né, qualquer daqueles crimes que a gente trabalhou aqui, ou contravenção penal, olha só, pessoal, o indivíduo, né, ele vai ser, geralmente, conduzido à delegacia de polícia. Vale lembrar que, em alguns estados, aqui em Minas Gerais, tem, né, uma lei estadual que ainda será julgada, a questão da inconstitucionalidade, é sobre a possibilidade da Polícia Militar lavrar o TCO. Então, hoje, aqui em Minas, tá, a Polícia Militar, ela faz a lavratura do TCO, desse termo circunstanciado de ocorrência, né, ainda tem esse embate, se poderia ou não, isso vai ser decidido pelo STF. Até então, a gente não tem posicionamento e eles estão lavrando. Aí, o que a lei fala? Veja bem, quando o indivíduo, né, ele é preso em uma situação, tá, da prática, desses crimes que são o quê, pessoal? Que são abrangidos ali pelo G-Crim, não se imporar, veja bem, pessoal, não se imporar a prisão em flagrante e também o quê? Não se imporar a fiança, ok? Então, olha só, a lei vai falar isso aqui. Não o quê, pessoal? Quando o indivíduo pratica um crime que é sujeito ao rito do G-Crim, olha só, não se imporar a prisão em flagrante, não, tá, não, ok, pessoal, não haverá prisão em flagrante, beleza, não haverá prisão em flagrante, ok? Prisão em flagrante do indivíduo, beleza, flagrante. E o quê, pessoal? Também não haverá, né, não haverá a questão da fiança, não haverá a fiança, fiança. Desde que, pessoal, veja bem, aí você tem um condicionante, tá, não haverá a questão da prisão em flagrante também o quê? Não haverá a fiança. Desde que, pessoal, desde que o autor do fato, tá, o autor do fato ali, e a vítima o quê, pessoal, sejam encaminhados imediatamente ao quê? Ao Juizado Especial Criminal, tá, bom? Então, se o quê, pessoal? Não se imporar a prisão em flagrante. Se o quê? O autor, bom, juntamente com a vítima, foram o quê? Encaminhados imediatamente ao G-Crim. Imediatamente ao quê? Ao G-Crim, tá, ao G-Crim. Então, olha só, pessoal, né, ali fala, olha, não se imporar, é, por exemplo, flagrante também, não se imporar a fiança, o indivíduo o quê? O autor do delito ali, justamente com a vítima, foram o quê? Encaminhado imediatamente ao G-Crim, ou o quê, pessoal? Ou o autor, ele firmar, tá, o termo de compromisso, de comparecimento. Então, a gente tem também a questão do, do termo de compromisso. Termo de compromisso. Compromisso. Então, veja bem. Tá, de onde? De comparecimento, né, aonde? Ao G-Crim. Então, veja bem, pessoal, quando o indivíduo pratica ali, né, um crime abordado pela Lei 9.099, tá, não haverá presença flagrante desse indivíduo e também o quê? Não o quê, pessoal? Haverá fiança. Desde o quê? Ele seja encaminhado imediatamente para o G-Crim, para o Juizado Especial Criminal, tá, para o órgão do judiciário. Ou então, o quê, pessoal? Ele, ele realmente, ele assuma esse compromisso, tá, a gente chama o quê? De termo de compromisso, de comparecimento. Ele assina falando, olha, eu estou ciente, eu pratiquei aqui em tese, tá, uma infração de menor potencial ofensivo, eu me comprometo, né, a comparecer, né, no fórum, né, em audiência preliminar, quando eu for solicitado, tá bom? Então, ele, né, adotando esses condutos aqui, não há que se falar em presença flagrante e também a gente não vai, o quê? Estipular fiança por esse indivíduo, tranquilo? Pessoal, nós vamos agora dar um, fazer um breve intervalo, aproveita aí e tome uma água, tá, tome um café, que aí no segundo bloco a gente vai continuar aí as explicações relativas ao TCO, beleza? Abraço pra vocês. E aí, galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui a Gonçalmosa, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas pra minha vida, né, tipo assim, me deu uma perspectiva de vida, se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Isso devo muito, né, à equipe, porque, igual, eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, é, fico muito feliz, honrado, a gente ficou, fiz muito amigo, muitos amigos na, nessa caminhada toda ainda, com os professores, né, com a equipe. Ô, Robson. Oi, né. Pra assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver que tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei, pegou o controle. Robson, uma pipoquinha lá, cara, uma pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, né, filme sem pipoca não é filme, não. Calma, calma, Robson, isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita pra concurso público do Brasil, o Monster Freaks, meu querido. É isso mesmo, tá, do Sofaleiros? Sem anuidade, sem mensalidade, simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterfreaks.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol, aulas gratuitas, atualizadas com os melhores professores do Brasil e, ainda mais, tudo de graça, tudo gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Fala, pessoal. Bem-vindos novamente. E aí, tomou aquela água, aquele café, fez aquela alimentação? Isso aí, tá, pra assistir vídeo-aula, né, tem que estar realmente ali disposto, né, pessoal? E concurso público é isso, né? A gente tá a todo momento ali, né, vicindo a si próprio, tá cansado, mas tem que assistir a aula. Então, assim, ah, tá cansado, toma um café ali, toma água, faz um lanche, vai no banheiro lá, lava a cara e volta pra assistir a aula aí, tá? Aqui é muito material que a gente tem pra passar pra vocês aqui. E a gente sabe que o concurso a qualquer momento chega, né? Então, a gente espera que você esteja preparado, tá? Pessoal, então vamos continuar aí o nosso estudo da lei o quê? Lei 9.099, tá? Então, a gente, no primeiro bloco, a gente fez aquela parte mais introdutória de todos os conselhos ali que são abrangidos pela lei, tá? E só relembrando, né, pessoal, a gente parou nessa parte, né, que a gente falou do TCO, ok? Que é o quê? O termo circunstanciado de ocorrência. Geralmente, ali, quando a autoridade é policial, ela toma o conhecimento, tá, da ocorrência de um crime que seja abarcado pela Lei 9.099, tá? Serão adotados alguns procedimentos. Tanto que a gente falou que não haverá, por exemplo, flagrante, nem se por a fiança, né, aquele, né, o autor ali do fato, né, que foi encaminhado imediatamente ao Juizado Especial Criminal, juntamente com a vítima ali, ou ele o quê, pessoal? Ou ele afirmar ali, tá, assinar o termo de compromisso, de comparecimento, tá bom, pessoal? E outra coisa interessante aqui, só pra gente avançar, é a questão do concurso de crime, beleza? Então, olha só, a gente falou ali, pessoal, né, que a Lei 9.099 abordará o quê? As contravenções penais e também aqueles crimes que a pena máxima não seja o quê? Superior a dois anos, tá? E aí o aluno vem e pergunta pro professor, mas aqueles casos de concurso de crimes, onde o indivíduo ali, né, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica um ou mais crimes. É como funcionar. E veja bem, pessoal, tem também questão doutrinária e jurisprudencial, tem súmula até do STJ, que fala que se a soma dos crimes, tá, ultrapassar os dois anos, pessoal, então, né, o indivíduo não responderá de acordo com a Lei 9.099, tá? Então, né, ela não será aplicada nesse caso aqui de cúmulo material de pena, ou qualquer fórmula ali, seja o cúmulo formal também, a gente estuda lá, né, na teoria geral do direito penal também, sobre o concurso de crimes, né, e os sistemas lá de cálculos de pena. Então, assim, se a pena ultrapassar os dois anos, tá, o indivíduo não responderá de acordo com as determinações do GECRIM, ok? Por quê? Porque lá fala que, né, será aplicado o rito do GECRIM a infrações penais, é que a pena máxima não seja superior a dois anos. Então, se o somatório da pena ultrapassa, aí não há o que se falar, tá, pessoal? Aí a aplicação do GECRIM. Então, anota isso também, interessante. No caso de concurso de crime, pena superior a dois anos, não se adota, tá, o rito especial do GECRIM. Ok, pessoal? Então, vamos lá, hein, beleza? Já anotou e vamos pra próxima etapa aqui da nossa aula. Vamos avançando. Pessoal, veja bem, eu falei um pouco aqui também sobre o quê? Não sei se vocês lembram, dos institutos despenalizadores. Tá? Professor, que nome estranho é esse? Aí a gente falou aqui. O GECRIM, ele trouxe aqui, pessoal, alguns institutos despenalizadores. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui. Institutos... A doutrina dá esse nome. Institutos... Des... Des... Penalizadores. Des... Pen... Nali... Zadores. Ok? Des... Des... Penalizadores. E como eu disse, pessoal, qual que é a função desses institutos? Realmente é o quê? É você evitar o cárcere do indivíduo. Então a lei, ela traz ali alguns institutos que evitam que realmente esse processo aí ele perdure por muito tempo, tá? E que geralmente ali, gere ali, qualquer afronta aos princípios do GECRIM, né? Que é a celeridade, a economia processual, entre outros princípios. Aí, pessoal, a gente começa a trabalhar, tá? Com esses institutos despenalizadores. E o primeiro que a gente tem, é o quê, pessoal? É a questão da composição civil dos danos. Tá? Com... Composição civil dos danos. O que a gente falou também no início, pessoal, qual que seria, né, as finalidades da lei? É realmente, é o quê? É a reparação do dano sofrido pela vítima, né? É em decorrência do quê? Da justiça consensual. E também o quê? A não aplicação de pena privativa de liberdade ao autor do fato. Ok? Então, olha só, pessoal, a gente tem o primeiro ali dos institutos, que é trazido pela lei, que é a composição civil dos danos. E o que é isso, pessoal? Realmente ali, né, é um acordo entre as partes, tá? As partes vão ser chamadas. Então, olha só, o ator do delito, né, do crime ali, ele pratica o fato. Então, beleza. Ou a gente vai caminhar imediatamente para o GCRIM, ou o autor vai o quê? Ele vai assumir o compromisso de comparecer. Então, aí, pessoal, a partir desse momento é o quê? Vai ser marcada uma audiência preliminar, tá? No Poder Judiciário, onde ali vai funcionar o GCRIM. Então, lá nessa audiência preliminar, a gente fala de audiência preliminar de conciliação, vai ser o quê, pessoal? Tentado, ok? Essa composição civil dos danos, né? Vai estar ali presente o autor, né? Geralmente o juiz ali, né? Ou o juiz leigo, né? O juiz togado. Então, assim, vai ter ali, né, a vítima também, o autor, né? Que seja o advogado dele. E o membro do Ministério Público também vai estar presente. E, pessoal, o que eles vão fazer? Eles vão tentar fazer uma composição civil dos danos. Para quê? Para realmente já paralisar ali toda a marcha processual. Então, o que acontece, pessoal? Essa composição civil dos danos, digamos que cheguem, né? Que eles cheguem ali à composição civil dos danos. O que é isso? É, se chegarem à composição civil, olha só, o acordo será homologado pelo juiz, tá bom? Então, vocês conseguirem enxergar o acordo. Aí, o que vai acontecer, pessoal? Será homologado pelo juiz, o acordo, ok? Homologado pelo juiz. Homologado pelo juiz. E o que, pessoal? Isso aqui é importante, viu? Em sentença irrecorrível. Sentença irrecorrível. Irrecorrível. Porque eu já vi isso aqui cair em prova, tá? Falando que caberia recurso, a sentença, a lei lá vai falar, tá? Homologado, tá? Realizado a composição civil dos danos. Será o quê? Homologado, ok? O acordo pelo juiz, tá? Em sentença irrecorrível. Viu, pessoal? Preste atenção. Sentença irrecorrível. E será o quê, pessoal? Ele funcionará o quê? Como título, tá? Como título. a ser o quê? Executado no juizado cível. Título. Executado no juízo cível. Executado. O quê, pessoal? No juízo cível. Ok? Então, olha só. As consequências, tá? Da composição civil dos danos. É isso. Ela é homologada pelo juiz, tá? A sentença irrecorrível. E o indivíduo, o quê, pessoal? A partir dessa homologação, ele ganha o quê? Ele ganha um título, né? Ele vai ganhar um valor ali, o título, que o quê? Seria executado lá no juízo cível, tá? Aí, qual será a consequência dessa composição civil? Professor, tem mais alguma? Tem sim. Se houver a composição civil dos danos, ela carrega o quê, pessoal? A renúncia, tá bom? A renúncia. A renúncia do quê, pessoal? Do direito de queixa ou representação. Do direito. Queixa. Queixa ou o quê? Ou representação. Representação. Então, olha só, pessoal. Tá? Se o crime, olha só. Veja bem. Se o crime, ele é aquele... A gente, quando a gente estuda lá, né? Eu tenho algumas aulas de ação penal gravada, a gente sabe que alguns crimes, pessoal, eles são o quê? Eles são movidos mediante o quê? Ação penal pública condicionada à representação. Então, olha só, a vítima, tá? Do delito, ela precisa o quê? Ela precisa representar, ela precisa buscar o Estado. Para quê? Para que o delito praticado contra ela, tá? Realmente ali, inicie. Inicie o inquieto ou inicie ação penal. O grande exemplo é o quê? É o crime de ameaça. Então, quando alguém pratica algum crime de ameaça contra você, tá? Você tem que procurar a delegacia e fazer representação para iniciar o processo. E a gente tem os crimes o quê? De ação penal pública incondicionada. Que o quê, pessoal? Independe de qualquer manifestação da vítima. Geralmente são aqueles crimes o quê? Mais graves, homicídio, roubo, furto, etc. E temos também aqueles crimes que se processam como? Mediante ação penal pública ou ação penal privada. Então, a gente tem ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada à representação e ação penal privada, ok? E ação penal privada é o quê, pessoal? Ela se processa mediante queixa de crime. Então, a vítima, ela precisa o quê? Buscar um procurador com poderes especiais para iniciar todo o processo. Geralmente são o quê? Crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, ok? Então, olha só. Então, se a vítima faz um acordo, ela faz uma composição civil dos danos ali em uma audiência preliminar, olha só, pessoal, vai acarretar o quê? A renúncia do direito ao queixo dela. Então, olha só. Se ela está aceitando um acordo ali, uma composição civil, então, pessoal, consequentemente o quê? Ela está abrindo mão, tá? Ela está renunciando ao seu direito de queixa ou o quê, pessoal? Ou ao seu direito de representação, tá bom? Então, olha só, pessoal, essas aí são o quê? As consequências da composição civil dos danos, ok? Então, olha só. Dá um print também, se precisar. A gente vai passar para a próxima etapa aqui. Então, beleza. Olha só, pessoal. Aí, professor, mas digamos, né? O senhor falou aí dos crimes de ação penal pública e incondicionada. Aí, digamos, né? Ou também que não houve ali o acordo, tá? Não houve a composição civil dos danos. E como funciona? Para onde a gente vai agora? Aí, pessoal, a gente vai para o próximo instituto, tá? Despenalizador, ok? Que é o quê? É a famosa transação penal. Alguém já ouviu falar esse nome, né? Transação Penal. Penal, ok? Aí, pessoal, a gente vai ter que, né? Vou apagar ele agora, aquelas observações da composição civil dos danos. A gente vai falar agora da transação penal, beleza? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Então, veja bem. Professor, o que é essa transação penal? Olha só, pessoal. Se não tiver, né? A realização dessa composição civil dos danos, aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai para a parte da transação penal. E o que é isso, pessoal? Olha só. O Ministério Público, ele, né? Em vez de oferecer a denúncia contra a pessoa, ele poderá fazer o quê, pessoal? Propor, tá? Propor a aplicação imediata. Tá bom? Aplicação. Aplicação imediata. Imediata. Dica aí, pessoal. de pena restritiva de direito ou multa. Ou multa. Então, veja bem, pessoal. O que é a transação penal? É uma proposta ali, tá? O Ministério Público, ele vai propor. Aplicação o quê, pessoal? Imediata de quê? Pena restritiva de direito. PRD. Pena restritiva de direito. Ou o quê? Ou pena de multa, tá bom? Mais uma vez, qual que é o objetivo do GECRIM? É não aplicação de pena privativa de liberdade, tá? Então, essa transação penal será o quê? Será ali um acordo dentro do Ministério Público, e geralmente ali o acusado, tá? Para que ele o quê, pessoal? Se submeta à aplicação imediata de o quê? Uma pena restritiva de direito ou multa. Beleza? Ah, professor, mas o acusado está assumindo a culpa sem o indivíduo processo legal? Não, viu, pessoal? Por quê? Porque essa aceitação dessa pena restritiva de direito e multa, o quê que ela faz, pessoal? Ela não vai gerar efeitos ali condenatórios para o indivíduo. Então, assim, se o indivíduo aceitou ali, a marcha do processo legal também vai parar. Ele não vai ter o seu nome incluído no hall dos culpados, ele não será também considerado reincidente. Então, assim, em tese, é um bom negócio ali para o acusado, ok? Então, a transação penal seria isso, tá? A aplicação imediata de quê, pessoal? Pena restritiva de direito ou multa. Ah, pessoal, então, o indivíduo tem direito a essa aplicação? Olha, pessoal, o que eu falei? É o quê? Essa questão da transação penal é o quê, pessoal? Ela é uma proposta do Ministério Público. Então, olha só, o réu, ele tem o direito subjetivo, tá? De receber essa transação penal? O Ministério Público é obrigado a propor? Não, viu, pessoal? Em tese, não. A doutrina entende que o réu, ele não tem direito subjetivo à transação penal. O Ministério Público irá analisar o caso concreto e decidirá se irá propor ou não. Por quê? Porque a gente tem alguns requisitos para realizar a aplicação, o quê, pessoal? Da transação penal. E quais são os requisitos? Vamos lá. Primeiro, o réu, ele não pode ser reincidente, ok? Não, pode ser, não pode ser o quê? Reincidente. Reincidente. E também, pessoal, não pode ser reincidente, não pode ter sido ali condenado por crime doloso. E também, pessoal, olha só, ele não pode ter feito o quê? Jus a esse benefício da transação nos cinco anos anteriores. Então, olha só, ele não pode ter utilizado bem esse instituto, não pode ter utilizado ter utilizado esse benefício, ok, pessoal? Nos cinco anos anteriores. Anteriores. Então, veja bem, a gente está partindo para os requisitos. Então, olha só, ele não pode ter sido, ele não pode ser reincidente, não pode ter sofrido a condenação ali, transação e julgado. Ele não pode ter, o quê, pessoal? Não ter feito jus, não ter utilizado o benefício da transação penal nos cinco anos anteriores. Então, se ele utilizou, já não cabe mais transação. E também, o quê, pessoal? O Ministério Público julgar que as circunstâncias pessoais são favoráveis, tá bom? Do indivíduo, que é as circunstâncias, que é o quê, pessoal? As circunstâncias pessoais, ok? Pessoais. Tem que, o quê, pessoal? Ser favoráveis. Favor. Favoráveis. Então, olha só, as circunstâncias, circunstâncias pessoais tem que ser o quê? Do réu tem que ser favoráveis. Então, o quê? Vai analisar ali a conduta do indivíduo, a personalidade dele, todo ali, o histórico criminal. Então, o quê? Realmente, essa aplicação da transação penal tem que ser o quê, pessoal? Ela tem que ser efetiva, realmente, ser adequada àquele caso concreto. Então, veja bem, como eu disse aqui, o réu, ele não tem o quê? Ele não tem o direito subjetivo. Se o Ministério Público fala, não, para mim, não atende os requisitos, o Ministério Público pode negar a propositura da transação penal, ok? Então, quais seriam os requisitos? O indivíduo, ele não seja incidente, ele não pode ter utilizado o benefício nos cinco últimos anos. E também vai analisar o quê? As circunstâncias pessoais favoráveis. O histórico do indivíduo ali, personalidade, conduta. Então, assim, todos esses requisitos para quê? Para aplicar a transação penal. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, aqui também é um instituto interessante, que eu já vi ser cobrado bastante em prova. Então, transação penal é isso aí, pessoal. Lembrando que é o quê? Proposta pela Ministério Público, aplicação imediata de pena restritiva de direito ou multa. Então, anotem aí. Ali não fala pena privativa de liberdade. Então, você tem que ter, simplesmente, olha, o G. Criam o quê? É para evitar a aplicação de pena privativa de liberdade, ok? Então, vamos lá, pessoal. Anotem aí que eu vou passar para o último instituto. Beleza? Então, vamos lá. Aí, pessoal, agora a gente trabalha com mais um instituto despenalizador, tá? A gente vai trabalhar agora com qual, professor? Deixa eu anotar aqui. Com a questão, pessoal, do sursi. Anotem aí. Sursi. Pessoal, então vamos lá. Vamos trabalhar agora com o sursi. Então, anotem aí, olha. Sursi, o quê que é? Suspensão condicional do processo. É claro, né, pessoal? A gente tem alguns requisitos que a gente precisa trabalhar. Então, vamos lá. Sursi, olha só, pessoal. Primeiro requisito do sursi. O que é o sursi? É o quê? Quando o indivíduo ali, quando o Ministério Público, ele propõe a denúncia contra o indivíduo, ele pode o quê? Ele pode oferecer também, tá? Essa suspensão condicional do processo. Aí, qual que será a consequência jurídica? O acusado, ele o quê, pessoal? Ele ficará submetido a um período de provas, tá? Dentro desse período aí. Ele tem que cumprir algumas exigências. E se ele realmente passar por esse período, tá? Se cometer nenhum novo crime, nenhuma nova infração penal, o quê? Ele terá extinta a sua punibilidade. Então, a consequência jurídica é isso. A extinção da punibilidade. Então, evita também o quê? Que o indivíduo, ele o quê? Seja ali, né, encarcerado. Então, olha só, pessoal. Vamos lá. Quais são os requisitos do sursi, professor? Bora. Primeiro requisito aqui, ó. Deixa eu colocar um. Aqui, preste atenção, pessoal. O que a gente vai analisar aqui no sursi? A gente vai analisar pena mínima, tá bom? Olha só. A pena mínima combinada ao crime. Pena mínima. Mi- Mínima. Mínima, tá? Combinada ao crime. Ela tem que ser o quê, pessoal? Igual, tá? Ou menor, tá? Ou menor que o quê, pessoal? Um ano. Então, aqui. Aqui a banca confunde muito o candidato. Então, veja bem. No sursi, a gente não vai trabalhar com a pena máxima. Lembra que a definição lá, né, de infração de menor potencial ofensivo é o quê, pessoal? São infrações penais e crimes é o quê? Em que a pena máxima não seja superior a dois anos. Aí aqui, pessoal, no sursi, quando toda vez que você falar com o sursi, lembre-se, a gente trabalha o quê? Com a pena mínima. Você vai analisar o quê? A pena mínima do crime. Então, a pena mínima já tem que ser o quê? Igual ou o quê? Ou menor que um ano. Então, entre os requisitos do sursi está isso aí. Na questão da pena mínima combinada ao crime. Então, beleza? Então, anota isso aí, pessoal. Interessante. Aí, pessoal, olha só. O indivíduo, o Ministério Público poderá propor, né? E qual será o período de prova, professor? Período de prova do indivíduo. Será o quê? De dois a quatro anos. De dois a quatro anos. Então, veja bem, o indivíduo, ele terá que ficar submetido a um período de prova ali de dois a quatro anos, tá? O Ministério Público vai analisar isso aí. Então, dentro desse tempo aqui, pessoal, ele não pode cometer ali novos delitos. E, pessoal, outra situação aqui. Outro requisito. O réu, tá? Ele não pode o quê, pessoal? Ele não pode estar sendo processado. Não pode. Ele não pode estar sendo processado, tá? Não pode. Estar sendo processado. Sendo processado. Processado. Ou o quê, pessoal? Ou também condenado, né? Está sendo processado. Ou o quê? Ou condenado por outro crime, tá bom? Por outro... Por outro crime. Então, olha só. Outro requisito, pessoal. O acusado, ele não pode o quê? Ele não pode estar sendo processado, ok? E nem o quê? Ter sido condenado por outro crime. Ele já está respondendo aquele delito ali, aquele crime. Então, o quê? Vai ter que ser analisado também para a propositura aqui do Sussi se ele não está sendo processado ou não foi condenado por outro crime, tá? E tem um último requisito aqui também, pessoal, que lá fala o seguinte. Você terá que analisar, tá? Você terá o quê também? Que analisar. Analisar. Lá no código penal, o quê? A presença, tá? Presença. Do quê, pessoal? Da suspensão condicional da pena, tá? Suspensão. A presença, o quê? Presença dos requisitos. Dos requisitos. Dá o quê, pessoal? Da suspensão condicional da pena. Condicional da pena. Então, olha só, pessoal, que interessante. Eu tenho uma aula gravada aqui também que a gente trata, né? A questão da teoria geral da pena, né? Como são aplicadas as penas e tudo. E a gente tem lá, né? A questão, o quê? Da suspensão condicional da pena. Então, a gente tem alguns requisitos, tá? Eu não vou entrar muito aqui, não. Porque a nossa aula já está quase no fim. Então, veja bem, pessoal. Para você aplicar, tá? O SUSI, né? A suspensão condicional do processo, tá? Nesse crime, nessa infração considerada aí, né? De acordo com os requisitos legais, você vai ter que analisar tudo isso aqui. Primeiro, né? A pena mínima que o indivíduo ali, né? Ele será submetido. Seja igual ou menor que um ano, tá? Ele será submetido, tá? A um período de prova de dois a quatro anos, tá? Ele não poderá, o quê? Não pode estar sendo processado por outro crime. Muito menos condenado. E você também terá que, pessoal, analisar as presenças dos requisitos lá na suspensão condicional da pena, ok? Então, assim, analisando todos esses requisitos aí, a gente chega o quê, pessoal? A possibilidade de aplicação, tá? Dessa suspensão condicional do processo. Então, veja bem, pessoal. Olha, professor, esse indivíduo descumpre essa suspensão condicional, esse período de prova, tá? Ele vem lhe cometer o novo crime, aí geralmente, o quê, pessoal? Será revogado. Em caso de condenação por novo crime ali, ele terá revogado esse benefício. Em caso de condenação ali por uma contravenção penal, aí poderá ser revogado. Aí tem algumas situações bem específicas aí que a gente não vai conseguir adentrar devido ao nosso tempo, tá, pessoal? E qual é a consequência jurídica, pessoal? Como eu disse aqui, se o indivíduo passa por esse período de prova sem praticar o novo crime, tá? Sem que seu sursis seja revogado, ele o quê, pessoal? É como consequência, terá extinta a sua punibilidade, tá? Será extinta a sua pena. Galera, então é isso aí. A gente está chegando aqui ao final de mais uma aula, tá? Esse instituto aí é extremamente relevante para a prova de vocês. A gente abordou aqui praticamente tudo que a banga costuma cobrar, o que eu já vi ser cobrado nas provas. Não creio que se você realmente ver aí, fazer as anotações, rever a aula, você vai ter aí um grau de acerto muito bom na futura prova aí desse escrivão da Polícia Civil aqui em Minas Gerais, tá bom? Então agradeço a vocês aí que participaram. Gostou do vídeo aí? Deixe seu like aí, tá? Compartilhe, faça os comentários para que a gente esteja sempre o quê? Sempre evoluindo, sempre melhorando a nossa transmissão de conteúdo, tá? Um abraço, fiquem com Deus, bons estudos!